Vai ter que sair mais cedo, né? Então podemos seguir na sequência, aí o Naumar pode falar, se ele quiser responder as questões, e a Bernadette, né? Depois a gente faz outra rodada com a professora Ivone e a Helena e o auditório. Ali eu nem sei o que falar, porque é muita pergunta, muita coisa, e a minha cabeça ferve, em geral ela vai muito longe da minha possibilidade de falar. E às vezes eu fico muito nervosa. São 40 anos que eu trabalho para a formação de professores. Honestamente, eu tenho vontade de pendurar chuteira de tanto desânimo. Mas assim, quando eu vou lá para a Bahia, e eu acabei de voltar de Salvador, onde também tem uma experiência bem interessante no Recônico, quando eu vou lá para o interior do Mato Grosso, ou de Goiás, eu volto alentada. Mas depois eu caio aqui e fico desanimada, né? Mas enfim, a gente vai indo. Olha, eu queria perguntar, professor Eli, eu não sei o que é ser livre. Nós teríamos que ter uma discussão filosófica aqui. Quem é livre? Nós somos livres para arrancar roupa e sair por aí? Não é? Um profissional, ele é livre de fazer o que quiser? Um médico é livre para fazer o que ele quiser com o seu cliente, com o seu paciente? Não é. Ele tem um rol de conhecimentos, a ética profissional, que o regula, né? E que faz com que ele assuma a responsabilidade pelos resultados que ele obtém. Isso é ser profissional. Um profissional, ele necessariamente se encaixa em alguns referenciais, a uma ética, e a um conjunto de conhecimentos que o tornaram profissional, né? E que ele assume a responsabilidade daquilo que ele faz. Então, se eu sou uma... Eu fui alfabetizadora muitos anos. Se eu tenho que alfabetizar um conjunto de 40, 42 crianças como eu tinha, eu tenho que alfabetizar essas crianças. E para isso, eu tenho que ter um conhecimento, um conjunto de referentes, que me permitam trabalhar 200 dias letivos com aquelas crianças na sala de aula, cinco horas por dia. Se não, eu vou estar brincando com elas. Eu vou estar sonegando. Então, eu não tenho a liberdade de chegar na minha sala de aula e fazer brincadeira. Vão tomar lanche, vão fazer piquenique. A minha obrigação como profissional, tá certo? É estar na sala de aula, criando ambientes interessantes, para que aquelas crianças se interessem. Pela leitura, pela escrita, posso utilizar meios como jogos, brincadeiras, né? Um monte de artifícios que nós utilizamos na motivação e que contribuem para a leitorização e a escrita, né? Que é a coisa mais difícil que tem, viu? Dá sentido a isso. Eu falo, o professor alfabetizador devia ganhar o dobro do professor universitário. Então, ele fica lá, quatro, cinco horas por dia, né? Além do que, ele leva trabalho para casa, né? Trabalha mais um tanto em casa, no meio da bagunça de filho e de tudo. Não é fácil ser um profissional. A liberdade do profissional, ela se move no mundo do seu conhecimento e das suas responsabilidades. Senão, fica muito confuso, né? Então, quando eu defendo que o professor, ele não é um artesão, ele é um profissional. E um profissional, ele tem que aprender, sim, os meios, os instrumentos, as possibilidades para atuar na sua profissão. Não só isso, porque o professor tem que ser um ser culto. Ele tem que ter a cultura da área educacional, mas ele tem que ter a cultura social também que lhe permita criar alternativas. Então, o professor será livre quando realmente ele tiver este domínio minimamente e ele fizer as suas escolhas na interação com seus alunos em cada situação que ele viver. Quem vai para a sala de aula com crianças e adolescentes, sabe que não tem duas aulas iguais. Eu dei aula de matemática também, né? Porque eu tenho uma parte, um rabo de formação ali. Não tinha professor e me chamaram. Não é fácil você trabalhar o ensino da matemática de sexta série em diante. Pegar aquela criançada e ter que trabalhar conceitos geométricos ou conceitos que são bastante sofisticados, mas trazer para uma linguagem para eles e trabalhar um concreto ali. Gente, não é fácil ser professor como profissional. Olha, eu estou cansada de discurso sobre professor. Desculpem eu desabafar. Entende? Mas o professor, ele tem que ser um ser que domina, sim, o conhecimento da sua área, que tem essa cultura ampliada, que os cursos devem lhe propiciar e que ele saia de um curso de graduação, que é um curso de iniciação, gente. A graduação hoje é iniciação. Foi-se o tempo em que a nossa graduação era para adultos de 30 anos. Nós recebemos molecada de 17, 18 anos. Delícia, certo? Porque aí nós podemos, né, blasmar e construir. Mas não é mais o tempo em que você se formava no ginasial, que era o que tinha, não tinha ensino médio, entende? Com 19, 20 anos. E aí você ia adulto para a universidade. Não é mais. Então, o curso de graduação mudou de sentido. Ele é uma iniciação, de certa maneira, continuidade da educação básica. E acho que o modelo que vocês fizeram de continuar uma formação geral com flexibilidade integrada, me parece genial, entende? Não é o único modelo. Existirão outras alternativas. O que nós estamos precisando no nosso momento social, especialmente esse momento de crise, crise em tudo, é de criatividade. Ou seja, de sair dos nossos eslogans velhos, cansativos, e falar, gente, vamos pensar daqui para frente? O mundo está demandando que a gente ponha nas escolas professores com um pouco mais de qualidade. Vai ser uma dificuldade, sim, eu alertei aqui. O MEC vai ter que atuar nisso, porque as instituições privadas não estão na alçada nem nos conselhos municipais, nem nos conselhos estaduais. Eles estão na alçada do Ministério da Educação, na Secretaria de Educação Superior e da Educação Básica e do Conselho Nacional de Educação. E é ali que nós precisamos de uma política de formação inicial. Agora, sem uma formação inicial coerente, esse professor adentra a sala de aula. Eu não falei aqui das pesquisas e das que mostram as dificuldades do professor iniciante. Sabe o que é sair de um curso de pedagogia sem nunca ter visto na sua frente três, quatro formas metodológicas para trabalhar a aprendizagem da leitura e da escrita? E você tem que trabalhar com aquela criançada com a responsabilidade de fazê-las dominar os inícios da nossa linguagem? Já pensaram nisso? Nós temos sim uma responsabilidade institucional nos cursos de fornecer esse conhecimento, pelo menos como referência inicial, que depois poderá ser trabalhada no exercício da profissão, na interlocução continuada com as universidades, está certo? E na sua formação em serviço. Porque o conhecimento também não para. Quando as tecnologias adentraram o mundo da educação, elas vieram trazendo uma outra linguagem, outra forma de estar. Portanto, novas metodologias e relacionamento professor-aluno. Desculpa eu ser tão, assim, didática, muito... É relacionamento professor-aluno, gente. Tem segredo nisso. Quando eu dava estatística aqui na universidade, para pedagogia... Eu errei muito no começo. Eu vou contar a história, porque eu acho que é importante a gente pensar nisso. Eu via meus alunos com uma dificuldade imensa. E estatística reprovava 90% dos alunos, qualquer que fosse o curso. E eu entrei em desespero, porque eu acho que professor que reprova não pode ser professor. Porque o fracasso é dele. Porque os alunos estão ali com a sua inteligência, o seu cérebro. Então, eu falhei em alguma coisa. Não é que você não vai reprovar nunca. Mas reprovar demais tem alguma coisa errada. Aqueles meninos que estão ali estão com a inteligência do lugar. Aí eu pensei, comecei a verificar aqui. Qual era a dificuldade dos meus alunos da pedagogia e também de ciências sociais? A dificuldade deles, primeira, eles não conheciam as questões aritméticas básicas. Eles não sabiam mais lidar com soma, subtração de números decimais. Eles não sabiam lidar com frações simples. Mas não sabiam nem o que significava. Então, assim, o medo deles da estatística era o medo do cálculo. E cálculo aritmético. E o segundo problema. E o segundo problema. Pasmem. Era de linguagem. Língua portuguesa. Questionados os meus alunos, eles falavam, ah, mas tem coisa que a senhora fala que a gente não entende. Eu falei, você não entende quando eu falo em variância? Não, não, não é isso. Era a minha conversa. Aí eu falei, então, gente, todo mundo com dicionário aqui na sala de aula. Quando eu falar alguma palavra que vocês não entenderam, pai dos burros. Eles tinham dificuldade de vocabulário. USP. Então, com dicionário em sala de aula. Eu fiz uma apostila de introdução aos princípios da aritmética para os meus alunos. Então, durante duas semanas, eu fazia uma recordação do que eles já deveriam ter aprendido na educação básica. Não aprenderam. Porque não guardaram. Porque aprendem. Guarda. Recorda rapidamente. Eu tinha que explicar detalhes. E depois o curso caminhava suavemente. Acho que como professores, não é? Então, se, por exemplo, um professor que vai para a educação básica, primeiros anos do ensino fundamental, polivalente, ele vai ter que trabalhar alfabetização, leitorização e língua portuguesa. Nos cinco anos, primeiro. Vai ter que trabalhar a iniciação à matemática. e ao pensamento matemático. Ele vai ter que trabalhar um pouco de história, de geografia, um pouco de ciências, faz artes. Bom, se este aluno não fez uma checagem dos conhecimentos básicos, que está disposto para os currículos da educação básica, está certo? Ele certamente não vai ter condições de ajustar esses conhecimentos a metodologias de trabalho pedagógico. Porque as metodologias de trabalho pedagógico, elas têm fundamentos psicológicos, filosóficos, históricos, antropológicos, de comunicação e linguagem. ou seja, elas são ciência. Então, para ele dominar o conhecimento científico, ele também tem que ter os conhecimentos básicos, os conhecimentos científicos da didática, das práticas de ensino, que não seja um tecnicismo reprodutivo, ele tem que também dominar os seus conhecimentos. E tem que dominar o currículo da educação básica nos seus fundamentos, o que significa. então, essa é um pouco a nossa defesa de que os cursos de licenciatura precisam fazer uma repassada nesses conhecimentos para tratá-los depois nas respectivas metodologias. A Unicamp teve uma solução que eu considero brilhante para isso, não é que é recomendável para todo mundo, cada um encontra a sua solução quando quer encontrar. Quando não quer encontrar, fica gritando. Então, a Unicamp, eles bolaram três disciplinas, os mesmos professores, não se contratou professor de fora, nada. Uma chama Fundamentos da Matemática e Educação, onde eles trabalham todas essas questões na introdução da criança, a quantidade, as relações entre quantidades, o significado disso, e como isto tem relação com o trabalho escolar. A mesma coisa, eles fizeram na disciplina de Fundamentos das Ciências Humanas e Educação. E fizeram Fundamentos das Ciências Biológicas e Educação. Pronto. Agora, para fazer isto, o professor universitário também tem que ser uma pessoa que tenha uma formação de certa maneira polivalente e integrada, está certo? E interdisciplinar para poder propor uma solução como isso. E o curso caminha, entende? nas outras dimensões. Acho que essa questão precisa ser melhor ventilada, né? E acho que nós temos que pensar um pouquinho mais que professor é profissional e o professor se forma. Como eu formo médico, está certo? Como eu formo contador, está certo? Só que aqui nós temos um diferencial. porque o professor ele precisa um aprofundamento muito grande nas formas de pensar e nas reflexões filosóficas sobre o seu papel, papel da educação em determinados contextos e papel da educação para uma nacionalidade, uma nação, está certo? Ele tem que ter isto, não é? Abrir as visões. Ele tem que ter senso crítico, está certo? Senso crítico para trabalhar todas as questões que estão associadas ao seu trabalho com as crianças e com os adolescentes. Enfim, então eu fico aí me perguntando o que é essa liberdade. Eu acho que não há liberdade ser uma base de conhecimentos que me permita tomar decisões. Eu posso tomar decisões dentro de uma base de conhecimentos, portanto eu tenho que ter referentes. Toda liberdade ela é, de certa maneira, contornada topologicamente por algumas condições. Desculpa se eu falei chato, mas de vez em quando eu vou para matemática. Desculpe que eu falo muito. Não, mas você fala. Eu vou para matemática. Eu vou para matemática. Eu vou para matemática.